Salve galera, Estine aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e o seguinte galera, no último vídeo a gente fez missões secundárias, pra conseguir um level razoável né, não é? Caralho, o que é isso aqui mano? Vai dar cor isso aqui mano, pera aí, rapidão, caramba, isso aqui não dava cor não galera, caramba, caralho, tá errando gente, enfim vamos lá galera, a gente precisa encontrar o Flavius agora, vai, não vou atolar com vocês não, tá, vamos lá. Flavius quer, esse Flavius galera, é o cara que matou o filho do Bayek, tá, então, temos uma tarefa bem importante aí, pra se fazer, o Lousselatis ele tava aqui em Sirene, então vamos lá, ai ai, esse aqui não é subir parede, Na verdade a gente vai encontrar o informante dele né, Eu nem lembro dessa arena aqui mano, o que que é essa arena? A arena de Sirene, arena de gladiador eu acho, Sim, depois a gente vem aqui dar uma colada, Vou me encontrar com o nosso informante ali né, o Diocles, Ele tem mais informação do que tá acontecendo aqui, Cadê, cadê, cadê? Ali ó, Voltou de Balagra e sem se importar com ninguém, Me cobrou os impostos do ano todo, Queimaram a fazenda quando não paguei, E foram mesmo os homens do Leander? Minha esposa falou que discutir com ele não ia prestar, Odeio quando ela tem razão, O Leander vai pagar, tem minha palavra, Sua palavra, Diocles, Isso vai semear a minha terra queimada? Reviver as cabras? Já cansei de você e desse lugar, Sua palavra, E como foi que nosso mais venerado magistrado te prejudicou, Egípcio? A Praxla disse que você ajudaria, Sou Bayek, Ela está bem? Tão bem quanto se fica quando Flávios devasta sua terra, Sigo a trilha de sangue deixada por esse mero de Siuá até aqui, É tudo verdade? Sim, Assim como os preparativos de guerra, Mais um opressor, O Egito nunca mais vai se estabilizar, É invasão em cima de invasão, Flávios vai fazer do Egito uma grande tumba, Ele governa da Acrópole, Mas está cheio de romanos lá, Rezo para que os dados rolem a seu favor, Bayek, Tenho que lidar com esse capacho, O magistrado Leander, Me procure de novo, Se for amigo de Sirene, Obrigado, Diocles, É hora do meu filho entrar dos campos de Junko, Ok, Galera, Essas missões que estão aqui próximas, Essa, Essa, Vou fazer essas quatro aqui, Antes de vir aqui assassinar o Flávios, Bem, vamos lá então, Tem uma aqui na frente, Tem muitos egípcios em Sirene? Você não receberá julgamento do rato, Mas você se destaca, O rato? Que título estranho, amigo, Sim, sim, Eu sou o rato, Porque eu consigo as coisas mais difíceis de conseguir, Vamos até minha loja? Posso te mostrar, Eu tenho arcos, Lâminas, Cetros? Você vai gostar, Eu sei que vai, O rato garante, Senhor? Bayek, Certo, Vamos ver o que você tem, Rato, Você não tem problemas com os romanos? Bem, Você sabe o que dizem sobre os nossos amigos latinos, Os gregos inventaram homenagem a tua, E os romanos colocaram as mulheres, Além disso, Eu sei como me esconder, Senhor Bayek, Com a minha aparência, Eu preciso, As pessoas acham que o rato traz azar, Não me veem como empreendedor e salvador dos desgarrados, Dos desgarrados? Sério isso? Não dá, Mas vamos pra bala, Nossa senhora, Os romanos devem ter levado meu baú para a caserna, Por favor, Poderia recuperá-lo? E por que eu faria isso? Porque você sabe bem como é ser descartado, Vitimado por aqueles que se consideram acima de você, O rato vai morrer na rua, Sem uma alma viva para apoiar ele, E as crianças? Será que ninguém pensa nas crianças? Eu poderia dar Uma boa recompensa ao meu salvador? Eu não quero as crianças na minha consciência, Que os deuses te abençoem, Senhor Bayek, Vou esperar no mercado atrás do banho, Boa sorte, Meu amigo, Ah, sabia que envolvia alguma coisa relacionada à porradaria, Fava muito de boa isso, Mano, Bem, Mas pelo jeito é aquele pontinho ali, 120 metros, Olha, Olha que cara, Tá travando, Mano, Ah, Aqui, Nossa, O tamanho do forte, Olha o tamanho, Galera, Nossa senhora, O que eu curto? Oh, Olha isso aqui galera, Olha isso aqui, Eu vou fazer isso, Mano, Tem uma balista, Que gigante, Mano, Tenho que tomar cuidado, Por aqui, Eu acho que seria bem interessante, Nossa, Eu errei o tiro, Aê, Nossa, Que medo, Mano, Tá, O foda é que não tem ninguém aqui, Mano, Tem esses caras aqui, Tem mais nada, Tem um cara ali, Mas a gente não alcança, Aê, Tem mais nada, Tem muita pouca pessoa, Que fica na visão da balista, Aí é meio que complicado, Você, Eu acho que ser inteligente, Eu ir ali, Já dar um jeito nesse negócio das chamas ali, Porque, Tem um comandante aqui, Agora se vir alguém aqui, Querendo encher o nosso saco, A gente já consegue, Inibir isso aí, Aproveitar aqui também, Ó, Pronto, Tem alguma coisa aqui, Mas ela não está, Já né, Show, Ah, Tá, Eu vou seguir pra cá então, Caramba, Esse baú que ele colocou, Tá bem no lugar, Bem, Eu vou seguir, Pegar esse cara aqui de costa, Aí, Ó, Tá, Mas, Tem alguma coisa lá embaixo, Nossa, Ah, Tem uma escada aqui, Caramba, O baú do rato, E tem mais um baú aqui, Estão preparando os corpos para a cremação, Sobre qual chão e soldados caíram mortos, Sirenaica, Ou Egito, Mano, Ah, Tem uma volta ali, Tá, É que assim, Toda vez que eu vou no local, Eu preciso fazer, A missão, Como posso falar, Eu preciso completar o local, Se eu completar o local, Eu ganho mais XP, Tá, Deixa eu vir aqui rapidão, Ah, Que droga, Mano, Se eu sair por aqui, O cara vai me matar lá, Deixa eu pegar aqui, Peraí, Não pegou, Nossa, É garota, É forte o dano, O dano é muito parrudo, Mano, O importante é que a gente vai ganhar mais XP ainda, Pregando essa, Essa caixinha aqui, Nossa, O cara tá no local, Bem escondido, Nessa casa aqui, Oxi, Ah, Ele aqui, Nossa, Nem vi, Ah, Bayek, Você encontrou, Você salvou minha vida, Pela segunda vez, Senhor Bayek, Sou abençoado, Abençoado pelos deuses que trouxeram você até mim, Neste grande dia, O rato vai abraçar você, Um sinal da minha gratidão eterna, Ah, Por favor, Não, Então dinheiro, Te darei riquezas que deixarão cresço com inveja, Tome cuidado, Rato, Tente não ser pego em mais dessas armadilhas, Ah, Quanta graça, Quanto juízo, Você merece mais do que dinheiro, Venha me ver de novo depois, Vou te dar algo especial do meu estoque, Oxi, Pode me dar aqui agora então, Senhor Bayek, Meus olhos choram de alegria ao te ver, Você ouviu? Tem um vendedor do mercado negro tentando me falir, Tá, Tá, galera, Vamos parar de enrolação e vamos fazer a missão lá do Flavius, Eu tô com vontade de saber se, Deixa eu matar ele agora, Eu não faço ideia, Tudo bem, Vamos lá, Vem galera, O seguinte, O Flavius ele tá aqui no, Apolônio de, De sirene, Ah, Vão atacar sem perguntar, Aqui, Porém é uma base gigantesca aqui, Garotada, Olha o tamanho, Galera, Ele é muito gigante, Olha isso, Tem soldado pra caramba aqui, Mano, Olha isso, Vem, Vamos lá, Vou aproveitar e fazer, Finalizar o local, É, 100%, Tá, Seja, Vou matar os capitães, Comandantes, Saquear os baús, Vem lá, Não tem nada aqui, Tá, Mas tá tudo pra lá mesmo, Vem, Eu só dei uma mancada aqui, Que é o seguinte, Tem um baú aqui, Ali em cima, Vou pegar, Nossa, As bases militares, Era gigante, Olha o tamanho disso aí, Lógico que eu tô meio lascado, Pra chegar até ele ali, Mano, Acho que eu venho por aqui, Essa corda, Tem um comandante do outro lado, Ali, Ele desceu pra lá, Matando esse comandante, Na verdade é um capitão, Esse cara, Né? Show, Ah, Venci a comandante, Caramba, Nossa, Galera, É, Faltou o capitão só, Não sei onde ele tá, Tá, Enfim, Vamos lá, Dá pra ficar parado aqui, Né, Mano, Marretada, Marretada, Nossa senhora, Vai com a bala, Rafa, Nossa, Mano, Olha os guarda, Galera, Olha os guarda, Tem uma janela ali em cima, Será que eu consigo chegar ali? Tá, Você acha que eu não posso senti-lo escondido nas sombras? Baek de Siuá, Eu segui a trilha de morte e loucura que começou na minha terra natal, E agora, Você vai pagar pelo meu filho, Romano, Não, Egípcio, Agora você se curvará, O seu Deus, É caramba, Tá tomando água, Galera, Caralho, 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 Porra, Mano, Aí não dá, Caralho, Caramba, Nossa, Ninguém foi mesmo teimoso como seu filho. Corre. Ah, velho. Olha, esses caras são fortes aqui, mano. Caramba! Mano, não tem como dar o primeiro ataque antes que esses caras aí, não. Até que eles morrem com a gente só, né? Seu tempo nesta areia acabou. Sua mente vai ser destruída eventualmente, igual a todas as outras. Olha que pilantra, galera. Meu poder, meu potencial. Não consegue sentir? Filha da mãe. Você não passa de um camponês. Cuidadores de camelos e limpa-bossas. Isto é tudo que o Egito é. Peguei ele. Dá uma paulada nele. Você não deixou o meu filho descansar. Ah, não. Caramba, mano. Ah, não consigo bater nele de frente. Eu sou um deus. Caralho, mano. Você é foda, hein, mano. Nossa, tem um peixe. Ah, que bombas morrem, Mermis. Checa! Me enfrente! Olha aí, galera. Esses são uns carinha que a gente matou. Vou arrancar seu coração! Você não é um deus. Quase não é homem! Merda. Eu acho que peca flecha, mano. Ah, tá. Ah, mano. Que sacanagem isso. Ah, é dae, seu porra. Olha que lazaramba, hein. Olha isso, galera. Que rápido. Que rápido. Caramba. Tchau. Vai pro inferno, filha da mãe. Tá louco, mano. Aê, caramba. Só me diga, por que matou meu filho? Isso será algo do qual não me arrependerei em minha vida. Nunca vou te deixar em paz. A morte do seu filho fez a ordem se curvar a mim, incluindo César. Homer a mim. Eu tinha um império de mil filhos. Um mais grandioso que o outro. Andy, acabe comigo, seu covarde. Está perdendo tempo. Eldrão. Eu não consigo. Tudo bem, papo. Não. Eu vou te perder pra sempre. Não pra sempre. Eu vou esperar por você nos campos de Junko. Esta relíquia não deve ser mais encontrada. Aya precisa saber que o Kai de Kemo pode descansar. Ok. Bem, vamos lá, galera. Volte para a Alexandria. Vamos lá, então. Longo caminho pra se trilhar. Bora lá. Bem, galera. Chegamos aqui em Alanch... Al... Al... Eu ia falar Alanchadria. Alexandria. Precisa se encontrar com a Aya. Caramba. O cara se atropelando tudo. Estou chegando próximo aqui do local já. É, ali embaixo. Nossa, o bota real. Olha o tamanho da mureta, galera. Estava ali em cima. Olha isso. Nossa, mãe. Ah, tá. Aquela portinha lá. Vamos lá. Bajek. Já faz muito tempo Flávios, você está morto Comi o pão que Sete amassou para tirar nosso filho do Duarte Remo está em paz Que ele ande pelos campos de Jungo Eu vou a Roma para... Roma? Você ainda acredita nessas ambições bobas? Eu sei que cometi erros Você cometeu erros Aia Não vamos ganhar nada Ah Você é o famoso Medjay O Phanus nunca cansa de falar de suas façanhas Consegui montar um grupo Esses são Brutus e Cassius São aliados romanos Vamos atravessar o mar para acabar com esses desgraçados Os Septimius e o César A ordem não é mais só um problema para o Egito A Cleópatra ainda governa? Não há mais líder no Egito Foi subjugado aos desejos de vários tirantes Nossa rainha nos abandonou aos romanos Nada mudou por aqui Nênfis ainda está tomada pela ordem Aia Precisamos de você Não pode terminar assim Aia Ninguém mais devia achar aquela esfera maldita Causou sofrimento demais Tá, vamos lá galera Falar com a Aia pela última vez Ah, que foda Eu também No começo quando eu joguei isso aqui galera Eu também queria muito que o Bayek e Aia ficassem juntos né Ele é muito foda Mas vamos lá Mas vamos lá Veja que galera Estou chegando aqui já Ai, aquela parte foda Essa daí mano Preste atenção nessa parte galera Nossas vitórias se multiplicaram Nosso laço não Nunca daria certo pra gente Tudo nos disse que nosso amor é impossível Você tinha razão Fomos chamados por algo maior Mas nosso amor vive no Doat Só agora nós vamos desistir Que os deuses decidam Os deuses estão mortos Temos que sacrificar nossa vida individual por um bem maior Havia motivo para tantas trevas Eu errei em ser tão descuidada e matar pessoas em público Temos que trabalhar nas sombras O Egito caiu A Grécia também E Roma também vai cair Todos pelas mãos do credo Mas ninguém vai saber Quando assassinamos Visamos só aqueles que merecem As poucas almas doentias que tentam nos controlar Mas eles nunca vão saber quem somos Poetas frios e calculistas da morte Aceito viver assim Eu não sou mais um pai Eu não sou um marido Eu não sou um mediário Eu sou um oculto Sim Nós somos os ocultos Afiamos nossas lâminas Para achar a esperança que resta nesta terra imunda Bom, vai o que disse o há Do que você é agora? De um novo credo O nosso acabou O nosso acabou Bibi-Tin Eu devia ter te escutado A Bibi-Tin Eu devia ter escutado Essas não tem de ser suas últimas palavras E quem te abre pra você? O nome William Miles te lembra alguém? O assassino? Então sabe quem eu sou Nós Os assassinos Temos observado você É... Incomum que um funcionário da Abstergo Se interesse pela revolução de um país Nisso você tem razão Sabemos do seu trabalho com o Animus Incrível o que você e a Diana estavam fazendo Sim Eles te enganaram, não foi? A Sofia Ricken fez muitas promessas pra você Chega Não vamos falar sobre ela Claro Temos muitos outros assuntos a tratar no caminho até Alexandria Não pense que vou a lugar algum com você Bom Vejamos quais as suas opções Você pode vir comigo Ou pode ficar aqui Fazer a dança da morte de novo, de novo, de novo Até cometer um erro Eles só precisam de um erro seu Você não pode voltar para a vida que tinha, Leila Nem pensei nisso Mas você poderia trabalhar no Projeto Animus Na nossa versão dele Com a gente Você teria liberdade para fazer as coisas do seu jeito Certo Eu aceito Mas nem por isso estou do seu lado É o bastante Caramba Vem, vamos voltar para o ônibus aqui Enquanto o William Miles vai escoltar a gente aí por fora, garotada Foda isso, né? Vem, vamos lá Vem, vamos lá, galera Essa é a parte da Aya indo para Roma, galera Foda demais Vamos lá Foi aqui que a navegação do Assassin's Creed, para mim, na minha opinião Foi muito bem aprimorada A gente vê muito bem isso aqui no Odyssey Muito, muito bem Frota romana à frente Está vendo? Não baixe toda a guarda É melhor supor que eles estão nos esperando Você parece animada com isso Ansiosa, velho Ansiosa para varrer esse lixo E partir para o próximo monte de lixo É lixo para todo lado Tal é o nosso mundo Olha lá, galera Olha os navegão ali, ó Naviozão Escoltando aqui a braba Está chegando já Acho que vai ter guerra naval aqui, hein Estou vendo os dois navios ali na frente já Com certeza tem Nós fomos avistados Esses fogos vão chamar a marinha Preparem-se Aí vem eles Vamos, homens Encham marca um pedaço do navio deles Usar remos Alá, lá, 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 lá Proteste As canções que vão falar de nós Quando esse dia acabar Se isso acontecer, Poxidas Vão me cobrir de algas Igual uma sereia e cantar junto Vou cobrar isso de você Acredite, você ia se arrepender Vamos terminar isso Aham Mais um afundando Só falta um para caírem todos no abismo Ah, era Chegamos já, hein, galera Uma flechada já dá, galera, tá? Aonde que tá esses burlotes aí que eu não vi? Eita porra Atirando Estão nos atacando Burlotes na esquerda Atirando Estão nos atacando Atirando 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 Protejam-se Estão nos atacando Atirar Atirando 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 Quase, galera Vamos lá Vamos que vamos Atirando 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 Propejam-se Você então nos ajude É uma armada Temos poder de fogo para dar conta disso Não vejo como Com nossa frota dispersa E sem aliados É o nosso fim Não reclame, velho gaga Salve a merda do seu navio Outra frota Lá Lá Maldição Júpiter está bichando Júpiter está bichando nas nossas cabeças Lá do Olimpo Não, não É o Brutus e o Cassius Olha E com as nossas catapultas Usem elas agora Preparar Homens Caramba 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 Eu não vi os caras aqui, mano Propejam-se 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 Beleza Beleza Isso aí, galera Vambora É questão de De dias até o César Oficialmente se tornar um tirano Lá está ele O povo ama você, César Você é um deus O Senado não se encurvará tão fácil Aquele parlamento de galinhas Me deixe ser seu lobo Vá Não faça nada Até eu dar o sinal Vá Vá Nossa Nossa, o que é isso, mano? Exércitos, controla a grandeza Não vou deixar um rastro da sua ordem Caramba, velho É bom estar com os vencedores A história é escrita por nós Cesar vai com você ao esquecimento O seu filho se mijou quando viu a faca Eu darei seu coração para os abutres Você não tem honra Você roubou tudo de mim Sou um gabiniane Achei que você ia correr para longe, pequena Devia ter aproveitado a chance de sumir do mapa O Flavius não está aqui para te salvar agora, Sepsinhos Não vai ter acordo, Romano Caramba, mano Olha esse ataque dele, galera Caramba Nossa, olha isso, galera O cara está usando uma arma isso, cara Que porra é essa? Nossa, mãe Ah, mano Não dá para mirar nele, ó Tá, estamos dando dano pelo menos Olha, não dá Não loca a mira nele Nossa, olha isso, galera Caramba Vai, vai, vai Ganhei Caramba Vá Vá se ferrar, Luba O coração do meu filho Pela sua vida Vingança é tudo que você imaginou Você e o Medjay Vão enxergar seus lençóis com seu suor esta noite O Cetro Com a ordem Eu servi a eles e ao seu amado Egito E serei recompensado no além Uma eternidade Bebendo e fornicando ao lado dos meus irmãos A única coisa que te aguarda é o esquecimento Do seu nome e da sua ordem E os cadáveres podres do seu Zabignane Que Iapev devore seu coração podre César deve estar na Cúria Com todos os outros do Senado Vamos lá Pior já foi, galera Galera, a Aya Pra quem não sabe É descendente da Cassandra, mano Deve ser uma sétima, oitava geração, eu acho Mas é descendente Isso aqui é foda, mano Se fizesse uma Assassin's Creed baseado na Aya, mano Com aquelas armas ali Que ela vai pegar aqui em Roma Com certeza ela pegou aquela arma do Chacal ali Ia ser muito foda Este lugar está cheio de soldados Vai, vou por cima, tá, galera Porque é mais safe Cara, os caras tem a visão muito de Ag aqui, né Foda que não tem a Senu aqui, ó Já vai E a visão de Ag aqui também não marca inimigo, ó Tá um cara aqui Nossa senhora, caramba Não, era pra pegar o cara, velho Loca a mira aí, caramba Não loca, não loca É, já deu pra ver que não vale muito a pena, não Olha, esse grandão é um osso do caramba pra bater nele Tentando arranjar confusão mais Porque dá muito trabalho Será que a gente vai matar o Cesar, mano Imagina que foda Nem lembra, eu não lembro essa parte aqui, galera Lembro se a gente mata o Cesar O que que acontece Cara, é foda Se um cara te ver, já era, ó Vem todo mundo em cima de você Que ódio, cara Ó Dá vontade de me matar aqui Sem brincadeira mesmo Mano, será que se eu subir aqui dá, dá boa? Eu acho que não Corri Ah, cara Que sacanagem Eu acho que não vai dar pra fugir, não Ah, mano O cara me vê aqui também, velho Porra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Orra Ah, mano Sério, isso? Ah, meu pai Vamos de novo, vai Mas Que Vai, vai Vai no stealth, por favor Não quero alertar ninguém Ah, velho Eu vou pra cima lá Ah, pelo amor de Deus Vocês tem uma bugada do caramba, mano Ah, pelo amor de Deus Só que um tempo até sair Pelo amor de Deus Ah, invazendo aí, por favor Ah, ele sabe que eu tô ali Eles ficam ali até o final, mano Ah, gente Agora já Já saindo da minha cola Meu medo É aparecer alguém aqui, mano Vou pegar esse cara aqui, peraí Pega, pega Caramba Vamos chegar no stealth Vou ter que esperar, galera Não adianta fazer na cagada, não Vou esperar Vou pegar aquele cara ali Daí vou andar Vai vir ou não? Não? Então beleza Aqui complica, hein, mano Olha O que eu vou fazer aqui Vem aqui, vem aqui Isso, vem Eu consigo passar pelas costas Daquele cara ali e matar Talvez Talvez Vem, vem Vem, vem, vem Aia, porra Aia Tá de brincadeira Apertei F Porra Não, é muita sacanagem, velho Vocês não tem noção Ó Não Vem aqui, arqueiro Para de fugir, caralho Porra Deu falar pelas mãos Mas tá foda, mano Caramba Não é uma coisa É outra Ver se não vai aparecer Um guarda aleatório Aqui agora Ó Aqui é complicado, mano Tem que matar esse cara Que tá mijando E mais um cara Que tá andando por ali Ó Em volta Olha, eu apertei F, mano Tá, conseguimos Graças a Deus, mano Nossa, mãe Tava ficando no pé da vida já Tava mesmo Nossa, mãe Tava ficando descontrolada já Olha isso, galera Que foda Que da hora, né, mano Vou até tirar uma fotinha aqui Cara, esses momentos que a gente vê aí com uma turbantezão assim Foda, mano É que se juntem a mim Para construir a nova Roma Uma Roma em que você é rei? Deixe o César falar Queremos uma Roma com justiça Paz e terra Para todos os seus habitantes Até tu, brutos O tirano está morto Estão livres agora Eu conheço você Você que ataca das sombras Todos os déspotas terão o mesmo destino Mas no fim É impossível Não se tornar O que os outros acreditam que você é E eu Era um Deus Um novo credo existe agora Roma É eterna Ela jamais sucumbirá a pessoas como você Liberdade não se concede, César Ela é tomada Descanse em paz, César Tem ideia do que fez? César 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 Ouça os gritos ecoando nas ruas Te chamam de puta de um tirano Ainda sou a sua rainha Você é rainha de mentirosos e víboras. Eu lutei por você por cinco anos. Nosso povo te deu louvor. Apolodoro morreu por você, pelo Egito. Pelo Egito? Eu sou o Egito! Então seja a líder que o povo merece. Ou nada vai impedir que minha lâmina chegue à sua garganta. Você é a última dos faraós. Vaiek, César foi assassinado. O Septimius também está morto. Eu fundei uma sede no meio de Roma, mas ninguém sabe da nossa existência. Como Amon, nós somos os ocultos. Eu acredito em você. A ironia da liberdade. Estamos livres um do outro, mas nada ganhei de felicidade. Seguiremos em frente, nessa tempestade de poesia sanguinária. No fim, nós dançamos. E eles morrem. Das trevas nós viemos. E nas trevas nós vamos ficar. Humanos não existem para serem eternos. Mas este credo, sim. O credo é a única existência imortal neste mundo. Vá para casa. Você está livre. Não quero voltar para casa sozinho. Estou com medo. Devemos levar ele até a sede? Não. Vou te levar para casa. Nenhum sofrimento pode ser em demasia, pois sua vida é curta e o tempo cobra seu preço. Mas eu não sou mais quem eu era. Eu renunciei a todo o amor que tive. Eu renunciei a Aya. Eu matei a Aya. Eu sou agora a oculta, chamada Amun-me. Que suas vitórias se multipliquem. Eu não sou agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.